Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero esteja tudo em paz. Bem pessoal, como vocês viram aí na imagem anterior, é sobre um caso de uma paciente ontem que nos procurou por indicação de um fisioterapeuta, para a gente fazer uma avaliação do caso dela porque ela estava sentindo uma dor muito grande no pé há 3, 4 meses e por conta dessa situação da pandemia ela não tinha me procurado ainda. Então os médicos só tinham passado medicações e fisioterapia. Quando chegou nesse fisioterapeuta, conhecendo o meu trabalho, nosso trabalho, da nossa empresa, ele nos indicou. Então fazendo uma avaliação nela ontem, que inclusive eu já já vou falar sobre essa enquete que eu fiz no nosso Instagram e que vocês viram o resultado, fazendo uma avaliação eu perguntei onde é que estava doendo e ela foi diretamente nos apontar ali na região do osso navicular, ali naquele espaço na articulação transversa, ali do osso navicular. fazendo uma avaliação, pedindo para ela fazer uma marcha, verificamos que o calcânio dela, o tornozelo dela em si, é valgo, tem uma tendência para valgo. Então esse osso navicular estava um pouco desalinhado para dentro. Então existe um histórico de há muito tempo, 15, 20 anos atrás talvez, ela disse que sofreu uma tosse e que tirou o gesso antes do tempo. Eu expliquei. Bem, está aí o motivo. Porque os dois pés dela realmente tem a tendência de um tornozelo valgo. Mas somente, se eu não me engano, o pé direito é que questionava bastante, ela relata bastante essa dor ali na proximidade do osso navicular. Então ela foi ao médico e descobriu que tinha aquele osteófito que vocês viram aí na imagem. Bem, eu estou usando a palavra osteófito porque eu perguntei lá na nossa enquete o que seria aquilo. E botei, a pergunta é, a pessoa escolhia entre osteófito ou bico de papagaio. E os dois são a mesma coisa, certo? Os dois são a mesma coisa. Apenas o bico de papagaio é um nome popularmente conhecido. No geral, as pessoas chamam de bico de papagaio para ficar mais explícito e tal. Mas é a mesma coisa de osteófito, que é um calo ósseo, né? Através de uma irritação, o osso está ali crescendo, tentando se proteger. Porque ali tem um tendão puxando sempre o periófito. Então ele começa, de forma para se proteger, ele começa a se calcificar. Fazendo um osteófito. Fazendo um bico de papagaio. Beleza? Então foi aí que através desse raio X, verificaram esse osteófito. Mas eu disse para ela, olha, isso aqui não significa nada. Tem pessoas que têm osteófitos maiores do que o seu e não relatam dor. Vai depender se vai existir um fator desencadeador da inflamação. E o caso dela era o navicular, o osso navicular, que está tendenciosamente para valgo. Então, o osteófito, inclusive ela tinha dito, ah, eu comprei calculeiras de silicone e não resolveu. Eu, exatamente. Porque o seu problema não é o osteófito que você está vendo no raio X. O seu problema é o tornozelo valgo. Você precisa utilizar uma palmilha ortopédica para tentar alinhar, evitar que esse osso navicular desabe cada vez mais para a linha mediana. Beleza? Então era isso que eu queria falar. É uma imagem super interessante que você pode, se você não avaliar direitinho, você só vai ver o osteófito. Enquanto que se o paciente comentar o histórico todo, através da sua anamnese, através da sua percepção, verificar a marcha, ver o posicionamento dos pés, sem falar do joelho dela, que também é valgo, tendenciosamente para valgo. Então leva o tornozelo mais ainda para dentro. Então uma avaliação é muito importante para um profissional competente e que tenha conhecimento e experiência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só um relato. Até a próxima. Compartilhe conhecimento. Obrigado.